Fala, pessoa querida! E aí, rapaz, vou estar na área para mais uma resolução de exercícios e hoje trago a você uma questão da UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul, que cobrou ali a questão sobre ligações químicas e também funções inorgânicas. Cobre um pouquinho das duas, assim, né? Lembre-se sempre de você curtir este vídeo, dê seu like aqui, ajuda bastante aí o vídeo a aparecer através das pessoas, ok? E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Se você não é inscrito, bem-vindo aí ao canal do Vitão, ok? E é isso! Agora sim, bora para a questão! Considere as informações abaixo sobre o óxido de cálcio, o CAO. Primeiro, é um sólido iônico. Bom, vamos interpretar isso aí, gente. O composto de cálcio, ele é um composto que, na sua construção, tem o metal cálcio e o ametal oxigênio. Então, é uma ligação entre um elemento metálico e um elemento não metálico. Quando você tem esse tipo de ligação química, né? Metal com o ametal, nós temos um tipo de ligação que a gente chama de ligação iônica. Então, sim, o óxido de cálcio, ele é um composto iônico. Porém, ele é sólido? Então, buscando no Google, eu achei que o valor da temperatura de fusão, de fusão, tá? Ou seja, passar do sólido para o líquido do CAO é esse valor pequeno aqui, né? Modesto, 2.572 graus Celsius. Não evitam isso aí que você buscou no Google, cara. Você precisa saber dessa informação para você acertar certo ou errado a número 1? Não, não precisa. Geralmente, galera, compostos iônicos têm um alto valor de temperatura de fusão. Aqui, eu só busquei para informação a mais. Mas compostos iônicos, em geral, têm uma alta temperatura de fusão. Então, sim, se é um composto iônico, muito provavelmente ele vai estar sólido na temperatura ambiente. Beleza? Então, a número 1, ela está correta. 2. É bastante reativo frente à água. E aí, gente, a reação que acontece quando o óxido de cálcio entra em contato com a água é a seguinte. CaO mais água dando CaOH2 ou hidróxido de cálcio. Então, ele forma uma base, ok? E aí, nós temos o óxido de cálcio, que é um óxido, formando uma base. Beleza? Reagindo com a água, formando uma base. Então, nesse caso, nós temos um óxido básico. Por quê? Porque reage com a água, formando base. Ah, que lindo, né? Simples assim. E, sim, nós podemos considerar que o óxido de cálcio, ele reage muito bem com a água. Então, a 2 também é verdadeira. Ok? 3. Possui características metálicas. É... Aí isso me complica. Aí dá não, né? Aí não rola não, gente. Porque é o seguinte. Gente, entenda que não é porque um composto apresenta na sua construção um metal que ele vai ter características metálicas. Beleza? Até colocar isso, né? Para nós aqui. Porque não é porque um composto tem metal na sua construção que ele vai ser metálico. Então, só para dar exemplo. O óxido de cálcio é um. O sódio de cozinha é outro. Ele tem o sódio, né? Que é um metal. Porém, ele está na forma iônica dele, ligado ao cloreto, ao sódio de cozinha, que não tem brilho, não conduz ecoantilhética quando sólido, né? Só quando em água. Então, assim, entende que não é porque você tem um metal na construção que as características vão ser metálicas. Compreende? Então, beleza. Agora, pergunta quais estão corretas. Bom, 1 e 2, letra D de dado. Simples assim. E essa aí foi a questão da UFRGS. Bem tranquila, né? Cobrando um pouquinho de funções inorgânicas, né? Um pouquinho aí de ligações químicas. Enfim. Questão bem... De boas, né? Mas, se você ficou com alguma dúvida sobre a questão em si, ou então sobre o assunto, funções inorgânicas, ligações químicas, qualquer outro assunto de química que seja, galera, me chama, na moral, qualquer outro questionamento de desespero, angústia ou sofrimento, pode chamar aqui no WhatsApp, Instagram, Facebook, comentar aqui embaixo também sua dúvida de química, que com certeza eu vou te ouvir e vou trazer um vídeo aqui especialmente pra você. Beleza? Lembre-se de você curtir este vídeo aqui, inscreva-se no canal se você não é inscrito, nós temos um vídeo aqui de segunda a sexta, beleza? Divulgar a palavra pra Deus e o mundo, manda pro coleguinha esse vídeo aqui, se você achou da hora, você, né? Divulga, beleza? E também, aproveite pra você ver o vídeo que aparece aqui na tela pra você nesse momento, que você segue revisando a química como um todo, com o Vitão, é nóis. Show! Então é isso, eu vejo você na próxima, um abraço e ó, fui!